Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, antes de mais nada, deixe seus likezinhos, seu joinha, aperte o sininho, se inscreve no canal, é de graça, não dói nada gente, estamos aqui na série Hard Baby Frame, hoje vamos fazer a primeira build da Onesa, não sei se é Onesa ou Aneesa, não sei o que está acontecendo aqui, mas é Onesa, beleza? Vamos liberar a lua, então primeiro passo da lua aqui, vamos fazer plato, que é o que? Olha lá gente, extermínio, como se ficar difícil, 125 a 130, vai ser porrada né gente, tem coisa aqui na lua, e lua interessante de lua gente, é um dos lugares mais interessantes que eu encontrei no Warframe, coisas ocultas, mapas, puzzles, essas coisas que é legalzinho tá gente, deixa eu te dar um... Bom, então a gente vai fazer o seguinte, então com a Neesa eu vou mostrar a buildzinha aqui, tá, e é uma missão de extermínio, tá, então o que vai acontecer, eu vou precisar de uma Azal bacana, e usar pra gente uma habilidade dela, opa, e ela escorrega ó, vocês vão ver assim a bichinha ó, ela vai embora, tá vendo, ó lá, ó, vai embora tá, então é o seguinte, vamos pra buildzinha dela, bom, a Celta tá gente, é aquele velho padrão que eu estou usando já há bom tempo a Celta, mas eu não estou usando muito dano com elas, tá, eu estou usando mais a Nucor, que vocês podem estar vendo aqui ó, pode dar uma pausa, que já parei isso aqui, tantas vezes, mas se quiser copiar aqui, só dar um print aqui, gente, quer copiar? Simples do Windows, Shift e a letra S junto, você consegue marcar uma área, tá, e copiar só essa área que está demarcada, tá, fica a dica aqui pra vocês, e vamos usar minha Azalc, essa Azalc é a minha Azalc preferida, né, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês o que estou usando, conexão a Varget 2, punho Crostra e golpeador do Kran, tá, isso aqui você compra isso aqui lá, em insetos, tá, no OK, tá, é um mercador, tem pontuação pra estar comprando essas partes da Azalc e construindo a Forja, beleza? Eu estou usando um Rivenzinho nela, tá, mas lembrando, como falei pro pessoal, você pode estar trocando aqui por um dano elétrico também, que vai ficar bem interessante, tá bom? Ó lá, fica até com um dano bem forte, tá, 1900 e 2800, beleza? Estou aqui com o meu Riven, né, que eu paguei, foi, acho que foi 40 platinas, tá, vou estar usando ele aqui, não está tão ruim não, não, está bom, está bom, está com dano, corpo a corpo, chance crítica e mais um pouco de velocidade de ataque, tá, estou usando o Berserk pra aumentar a velocidade de ataque, com o Jovelold pra estar combando com o meu Blood Rush, beleza? Mais um pouquinho de alcance, tá, porque eu prefiro ter o alcance aqui, até porque eu substituí por alguma coisa, tá, mas eu gosto de estar jogando com alcance, tá, Mais um combo principal é isso aqui, ó, o Blood Rush com o Code of the Load, joguei um pouco de dano tóxico aqui, tá, então aqui, ó, tem corrosivo, tá, junto com o elétrico, beleza? E o Prime Pressure Point pra estar usando um dano corpo a corpo, você tem Pressure Point também normal, tá, gente? Se eu vir aqui, ó, você vai ter um Pressure Point normal também, que eu já até cheguei a upar ele um pouquinho, ó, tá vendo, ó, tá, vai perder um pouquinho de dano, né, mas quem não tem, é o que tem pra hoje, beleza? Então, vamos lá pra buildzinha, ó, vamos falar um pouco sobre a nossa, nossa Neza, tá com duas formas, tá, deixei um Project aqui, gente, que eu poderia melhorar aqui, se eu fosse mais uma forma, uma terceira forma, hum, acho que tá legalzinho aqui, cara, ó, tá vendo, ó, tô com um escudo aqui legal, tá vendo, ó, 300 escudos, saúde tá com mil, né, aumentei meu dano aqui, ó, tá vendo, tá, além de ter armadura, tá mais um combo aqui, tá, blind rage, é o seguinte, gente, vamos pegar aqui e mostrar pra vocês, ó, Por que que é bom você usar força, tá vendo aqui, ó, a força, 244, vamos pegar aqui, ó, a gente vai mais usar a terceira habilidade, tá vendo, ó, ó lá, cria o anel protetor de fogo, que também atordou e causa danos em inimigos que chegam muito perto, beleza? Então, assim, ó, olha o quanto ele tá tirando de dano, ele aguenta, 4 mil, opa, atira 4.100, tá vendo, a absorvição de dano, 4.117, se eu tirar aqui, ó, vou colocar outra coisa, olha o quanto foi, ó, 2.400, como é o pergunto de aço, então é bom você tá usando, tá, bastante dano aqui, ó, bastante força pra poder segurar o dano lá, tá, tem o 4 também, ó, que é pra empalar os inimigos, tá, é legal, assim, ó, o raio dele tá, tá, pouco, tá, 19 metros, mas, assim, como a gente vai fazer o quê? Eu vou tá usando mais a, essa habilidade dela, tá, gente, que é o que eu achei mais interessante aqui, tem a, tem a primeira, a segunda, mas vamos entrar em detalhe, tá, porque aqui tem um tiro de fogo, arremessa um anel, até que pode até brincar depois, mas o 3 aqui vai deixar ela tanque, tá, então ele tá usando o quê? O streamlines, como eu tô usando o blind rage, tá vendo, ó, ele tira eficiência, usa o streamlines aqui, aproveita um pouco eficiência, tá, um adaptation, aqui já é mais pra ficar vida, adaptation, temos aqui, ó, adaptation com vigor, tá vendo, mais escudo, e também um vitality, vitality, aqui um combozinho, tá vendo, ó, aqui eu deixei mais um pouco de escudo e deixei um pouco mais de armadura, tá, um guarda se você tiver, o energize se você tiver, se não tiver também, gente, dá pra fazer 100, tá, taquei um cozy project aqui, pra usar na build, que eu não tenho como usar outra aura, e o power lift, pra dar mais força pra minha habilidade principal, beleza, então vamos lá, é uma missão, acho que tá tranquilinha, gente, eu acho, né, vamos ver, chegando lá, o que eu vou fazer, eu tenho que usar o 3, pra, deixa eu deixar o jogo aqui, solo, boxe, você tá aqui na frente, Chuka, é, tá carente, vem aqui na frente, quase nunca lá pra essa aqui na frente, quase sumiu, mas eu vou te falar que esse gato é meio, esse gato é meio doido, vamos deixar aqui o jogo solo, e vamos na lua aqui, ó, libera a lua, opa, tem que ter piscado aqui pra cima, ah, que se fosse hélice, ah, não, aqui, ó, posso fazer curva também, ó, é, em breve, né, contou aqui pra, mas deixa eu liberar isso aqui por último, que eu quero ver depois aqui, fazer, vamos lá, platô, missão, deixa o likezinho no vídeo, né, gente, não custa nada, e aperta o sininho, eu tô vendo vídeo todo dia, fazem mais de 100 e tralá de dias, que a gente tá fazendo aí, vídeo todo dia, já são, o que, mais de 3 meses, com o canal cacando vídeo aí, vamos ver, ó, aí a lua é um lugar bacaninho, ó, a terra no fundo, né, legal essa imagem, né, bom, missão de extermínio, e vou ter que fazer o que aqui, ó, ó, já vou apertar 3, ó, beleza, apertei o 3, porque é o que vai dar resistência, né, minha arma não vai tirar de 100 e tralá de dano, não se duvido, aqui eu vou mais combar minha, minha zauzinha, tá, ó, deixa eu, deixa eu buildar, combar, né, e não posso deixar, vixi, bicho, tá brabo, hein, opa, deixa eu só ficar esperto aqui, ó, enquanto eu não tiver, deve ser que 26, né, ah, eu tô com o power spike, tô, né, ah, lembrando, gente, que eu tenho que estar fechando ali, o power, ó, o que que acontece, ó, pra não tá zerando o meu dano ali, ó, porra, bicho, ela tá brabo aqui, hein, não mata a gente no joguinha, não, fica esperto, gente, ó, ó, meu cúmulo de, meu cúmulo de, de, tá, agora eu começo a bater, hein, uh, anciente junto, eita, sabe o que eu tenho que fazer aqui, gente, vou apelar pra proteia, e os bichos não tão dando muito mana, e eu tô tomando muito dano, Santa, ó, eu venho agora, agora que eu venho mana, ó, que se acabar o meu 3, proteia, preciso de você, vem proteia, santa proteia, preciso da sua ajuda, preciso da sua mana, bom, tô jogando sozinho, lembrando, se você tiver com alguns amigos, é até mais fácil, tá, gente, eu tô jogando sozinho aqui, pra vocês terem uma ideia da build, né, proteia, você vai ter que me ajudar aqui, porque é o seguinte, não tem muita mana, os bichos tão brabo, e esse anciente aí, tá, osso, né, mas vamos lá, olha isso aqui, ó, uuuh, tá, eu tenho que, ui, eu só tomei uma dos, dos sentientes aqui, a desgraça tão forte, meu, tão forte pra dar com um pau, vou acabar empalando eles, você vai conseguir empalar? a gente vai ganhar um prêmio nesse bicho aqui, né, não, não, cachorra, não, ah, não, tudo menos é uma cachorrinha, vai, aí, 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 do chiquinha, caramba, tu viu, aqueles, sem-se-se-se-se-entiente ali, ó, vê, tá, tudo mundo aqui, rapaz, esse bicho aqui vai dar uma dor de cabeça pra matar ele, hum, olha isso, que coisa, o bicho todo mundo me dá uma, cara, que porrada, eu vou ter que começar a pelar aqui, rapaz, esse bicho aqui, eu vou deixar isso pra lá, tá muito brabo, ó, tô tirando um pouquinho a vida deles, ó, vê, vê, tudo mundo, vê o cuba, vai, vamos, vamos embora aí, vamos deixar esse bicho pra lá, que tá, o bicho tá pegando pro nosso lado, vou matar os greenerzinhos aqui, vamos lá, segura a peteca, gente, morri duas vezes com ela, né, o que que eu vou fazer, palar eles aqui, usar o 4 mesmo, quando aqui vai empalada, porque, o bicho não quer sair aí não, vai, agora eu vou ver o seguinte, ó, não dá não, esse bicho, sai do mesmo pé, chulé, vamos lá, vamos ver com essa aqui agora, vai, não tira dano não, olha, olha isso, se nós tivéssemos um paracésis, né, até que podia brincar aqui, mas, sem a paracésis, rapaz, bicharada brava, pra tirar ali, até que aqui dá de boa, mas, isso aqui, ó, acabou o meu 3 ali, uau, o meu 3 terminou rapidinho, eu tenho que matar esses bichos aqui, olha, não dá, ele não deixa, rapaz, esse bicho desgraçado, esse bicho é maldito, rapaz, né, é filho, tá difícil, eu me ajudar aqui, não tira dano, minha arma, desse bicho, e ele também tira um, não consigo empalar ele, não, né, uh, uh, um tiro, mata um bicho daqui, ó, não vai não, vai sair fora, rapaz, que paulada, rapaz, tô apanhando esses bichos, ó lá, tchau, 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 vou usar aqui, um pouquinho do 1, rapaz, que tá, rapaz, eu tenho que apelar aqui, todos os bichos, viu, o 4 aqui, e ver se empala, do empala, empala, pensa no bicho brabo, se você achou, aquele bicho lá, era, olha isso, tô descendo, vara, 3 aqui, eu vi filho, a bichinha, esses sentientes aqui, um tá quase morrendo, já, não, de vidro não, pelo amor de Deus, não vai por vidro, desses bichos aqui, minha cachorra não, minha cachorra não, cadê minha chuchuca, oxi, vem cá chuchuquinha, me ajuda aqui, você é brabo, mas tem que ajudar aqui, o bicho não morre, meu bicho maldito, empala ele, espero que não venha, bicho de vida aqui, olha isso, olha minha vida, falta mais um, né, eu tinha que usar aqui a paracésia, mas não tenho, né, não tem a paracésia, o que eu tenho pra hoje é isso, vou ter que fazer depois, é sim ducates, eu tô querendo matar até a proia proteia, vai proteia, me ajuda a matar essa desgraça, que tá aqui em cima, olha aqui, rapaz, rapaz, isso aqui é o capiro, o outro não morre, cadê, olha isso, é que ele vai se adaptando no dano, é pra atacar a tida, tome o dano ali, olha isso, que bicho demoníaco, morre desgraça, rapaz, esse aí deu trabalho demais, eita, fico até tonto aqui já, vamos lá gente, não, ainda vem vidraceiro, vocês já perceberam, né gente, eu gravo o vídeo, venho aqui, vem vidraceiro, eu gravei o vídeo, já vem esses vidraceiro, bom, a arma tá estacada agora, minha arma tá, eu tenho aqui mais um aqui, tô usando aqui um também, tá gente, ó, pra dar uma, vem vidraceiro, essa porcaria, vou ter que usar o ataque pesado da minha arma agora, vou ter que apelar para o ataque pesado, é, vai ter que não dar, é só no ataque normal não, ah, é sério, cara aí, vamos lá, vamos lá aqui, pô, aqui tem um puzzle, dá pra fazer, peraí, vou mostrar, vou ver se dá tempo de fazer aqui, será que eu tô aqui, seguinte gente, veja essa roda aqui, a gente só vê se eu vou matar um bicho aqui, toma, sarrafo não sei, a gente já vai fazendo também o puzzle, peraí, cadê, 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 tá ali, vamos lá, o que você vai fazer, oxe, tá viva ainda, toma, raquetada, toma, raquetada, outra raquetada, toma mais uma, toma outra, vira balão, vamos lá, beleza, morreu, né, então vamos lá, você tem essas bolinhas aqui, ó, ó, seguinte, ó, pra abrir aqui, ó, tá, você vai ter aquilo lá, aqueles negocinhos ali no cantinho, tá vendo, você vai fazer o que, vai ficar aqui em um, tá, ó, vai encher, encher não, vai tirar a energia, praticamente, né, ó, tirou um desse, beleza, encheu aqui, vai no outro, tá, e vai fazer nos quatro, mais dois ali, encheu, vamos lá, naquele outro lá, e ele vai abrindo ali, se ele tá descendo ali, né, ele vai abrindo espiral ali, ó, só pra aproveitar que tá aqui, né, e, vamos pro próximo ali, foi, vai nesse aqui, ó, e a gente vai descer e pegar lá um modzinho raro, entendeu, ó, vai aqui, entendeu, pega aqui, ó, desce aqui, ó, aqui, desce, pronto, chegou aqui, ó, vai ter uma passagem, tá vendo, aqui, lança a passagem, tá, pega a passagem aqui, vai filho, se você pegar o mod, vai tá num, num desses pontos aqui, ó, tá vendo, aqui vai ter o mod, ó, reivindicar recompensa, ó, power drift, legal, entendeu, mais força e mais, oxi, ó, cadê o negócio pra saída, aqui, ó, agora sai por aqui também, beleza, vem cá, me pedir você, proteia, usou três aqui, que acabou aquela hora, e vou pegar aqui mais o meu, meu, é bravo o bicho, né, vamos lá, eu tô sem stack, tô com 4.100 de, ó lá, tô sem stack a minha, vamos, agora vai ter bala de novo, tem um buraco, sarrafo deles, pra que esses sentientes não virem, esse é resultado de boa, entendeu, mata o bebê de raceiro, tem sentientes também, não vai matar meu gato, beleza, oxe, voltou ali, tem mais um bicho aqui, tá aqui, ó, não, você vai, maldito, não, justo essa, bichinha do cacete, isso aqui é chato de matar, isso aqui, vou me matar, na verdade, vai potei, atrás dele, atrás dele, nossa senhora, mata esse fute, isso aqui vai, tá enchendo, me perturbando, cadê, 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 morre, maldito, toma, não se mexe, vai potei, sai daí, deixa ele aí, vai, se a peste não quer sair do cantinho, vai, eu queria, não dá, dá pra ser ele ficar atrás dele, pra ler, então já era, vamos lá, tá peste, vai pra lá, vamos lá no outro, nossa, matamos quantos bichos, hum, tem que tentar, um pouco mais rápido, vai ficar longo o vídeo, bom, você vê que eu tô com o escudo bem, buildadinho agora, aquele sentiente lá, rapaz, ele me arrebentou, você viu, tá, isso aqui, eles estão mais fáceis, eu vou matar, vamos ver, tem mais pra cá também, ó, tirando aqueles sentientes, tá vendo gente, vai ter mais de boa, tá vendo, e vai nasal, vai nasal, na peixeira, os grenik tá, rapaz, eu tô tirando no vermelho, o bicho não morre não, vamos lá, fica só esperto aqui, se der um pau, empala eles, tá vendo, empala eles, com a ult, você vê que tá faltando pra mim, sabe o que gente, é mana, cara, proteia, me dá mana aí, que eu preciso de mana, vou dar o 3 aqui, tinha terminado, o 3, você não zerando o seu 3, você vai ficar vivo, tá gente, aí essa é a ideia da mesa, agora, se zerar ali, igual se o sentiente, vai me rebentar, rapaz, eles são, cascagros, opa, tem mais bicho aqui, a única coisa que eu acho, que eu chatinho da mesa, é que ela fica deslizando, deu, vamos lá, fora isso, a gente tem que ficar esperto com 3, né, vamos lá, aqui já foi mais uma parte, fica no vídeo aí, fica curtindo aí, o gameplay, de sobrevivência, de assassinato, é quase uma sobrevivência daqui, a bicha arada é brabo pra caramba, e aqueles dois sentientes lá, você vai ter que matar eles, que eles vão, meio que ficar seguindo você, parece, né, eu tô com um escudo, vejam, ixi, eu tô com o meu escudo, ó, vou usar um aqui, pra dar uma, pra ver, de mana, 500 escudos só, tô usando um aqui, deixei um pra ele passar ali, entendeu, ai, não sei o outro na anomalia, tá vindo de tudo, que você possa imaginar, nesse mapa aqui, vou usar um pra empalar, essas pestes, esses bichos aqui, pra lá, que é o que tem pra hoje, vou botar o 3, acabou o meu escudo, 9 mil, ó, casca grossa ali, cadê o outro ali, você acha que eu vou pegar esse bichinho, que glória filha, você me manda um bagulhinho aqui, e do, mantar o bichinho aqui, ó aqui, só o caçoca aí, cadê o outro ali, santa, ó, até, ah, amei mais 20 pra cá, tô com 6 mil de escudo, esse escudo aí, também tem um escudo, gente, aqui, ó, com 6 mil e pouco, 6800, né, é o minha defesa, entendeu, se isso aqui for cair, quando for zerar, você vai ter um tempinho lá, que ele não vai ficar imune, né, você fica imune, invulnerável, desculpa, aí fica esperto, fazer combate, com o bicho aqui, com o bicho, você fica muito forte, mas é difícil você manter aqui, né, vamos lá, vou usar um aqui, vou acabar usando 4, para parar os bichos, quantos bichos aqui, e aqui é nosso vermizinho, a gente não quer matar ele, porque essa desgraça aqui, é para pegar o cubalite, essa peça aqui, eu não quero, deu 100, olha o que ele deu, tá vendo, tom com cuba, sai fora, não quer ser tom com cuba, e antigamente, não podia escolher, nossa, as missões aqui, estão meio bravas, bicho, vou ter que começar, fazer umas armas legalzinha, de primária, para, olha o que veio aqui, é sério que veio, esse negócio aqui no meio, eu não consigo, empalar ele, consiga, consiga, empala essa peça aqui, vai para lá, maldito, e se acabar minha mana aqui, e eu não tiver escudo, eu vou tomar um, missãozinha, ficou bravo aqui, olha isso, socando bicho, acabou, 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 meu escudo, nossa, acabou meu escudo, porra, perdeu tempo, proteia, proteia, você me ajuda, proteia, viu que ampliou agora, gente, para mais, quanto mais você for, conseguir ficar vivo, mais vai estar, vai tankando aqui, entendeu, bom, aqui foi, vai ter alguma coisa, ainda, ah, maldito, cadê você, aí, vamos lá, vamos lá, cafeixeira, quatro, para deixar, o bicho, tascar, o bicho, ali, vamos lá, vamos lá, já fazendo isso, gente, e fazendo, também, os puzzles, né, que tiver, vamos lá, vamos lá, porrada, aqui, mais um bicho, ó, vem cá, tem porrada, para você, cadê o outro, tem mais um, para cá, cadê o maldito, aí, ufa, o que temos aqui, aqui, é um outro, esse aqui, é um outro, mas não sei se vai ativar, vamos ver se vai dar, para ativar isso aqui, ó, cadê ele, esse aqui, vai ter um quadrado, vamos ver se vai ativar, aqui, né, vamos usar um quatro, aqui, para dar uma cicotada, vamos ver se aparece, aqui, ó, eles vão estar, né, estão com cinco mil de escudos, eita, porradeira, estou no meio da briga, tá, rapaz, não pensei, porque a lua está difícil, sim, né, agora, quando peguei mais a manha, de bom, entendeu, mas, você vê que, os bicharados, é bravo, aqui, depois que estacou um pouquinho, né, mais fácil, e é bom, que se usa o quatro, vez em quando, aqui, gente, para estacar, lá, ó, eles ficam presos, como eu estou com bastante, cadê minha mana, filho, aí, mana, ali, mana, é sempre bom, cadê, eu boto ali, você fica tontinho, aí, não fica, eu fico, eu fico, eu fico jogando, imagina quem está assistindo, isso aí, vamos lá, faltou mais, poucos bichos aqui, gente, ó, eu quero ver se isso aqui vai habilitar, aqui também tem um puzzle, entendeu, eu não sei se vai habilitar nessa missão, seguinte, aqui vai, sairia um, aqui dentro, você pega o seu negócio, entendeu, vamos ver se vai aparecer aqui, o que vai acontecer, essa bolinha aqui, ela teria que sair, entendeu, ela não está aqui, aí, você vai fazer o que, quando ela levanta, aqui atrás de vocês, vai ficar aqui atrás, ó, das árvores, mas ela não está, aqui não está funcionando, deve faltar alguma, não, nessa missão, essa missão não está funcionando, não, vamos continuar aqui, então, seria bacana, mostrar, não, eu passei aqui embaixo, e você viu que vem, os mods, vem os mods raros, né, ai, eu caí no buraco, ali, perdi o meu 3, eu caí ali, eu não estou com mais, a defesa toda que eu tinha, entendeu, 6 mil, tá bom, tem um buraco, tá bom, a playa, será que a gente já conseguiu, se finalizar, que o vídeo vai ficar gigante, se você tem aqui, não, não tem nada, aqui também, só agachar um pouquinho, você levantou, bom, essa aqui, gente, foi, se que não foi, foi, chatinho, porque, o começo ali, o que eu já estou aqui, dá que eu não fiz aqui, vamos pegar essa parte, musica, vem escanear aqui, tá, sempre no mapa todo, se tiver, ó, não tinha essa parte aqui, ó, você por escanear, falta mais um, segundo sonho, falta só mais um, só, bom, se eu queria tanque, só no comecinho ali, que eu não entendi muito bem, acho que o sentiente, ele acaba te rebentando ali, tá gente, e tem o que, tem um bastante drop legalzinho, aqui ó, pegamos uma curva, tal, mas fazer a missão, né, e, esse foi o nosso, nosso Neza, rapaz, como que vai liberar aqui, que tem umas missãozinha aqui, de da lua, que é punk, viu, o Neza eu consegui fazer, aqui, nossa, eles tinham, com o Neza, cadê o Neza, aqui ó, salva para o Neza, eu tô tentando fazer uma listinha, do que falta fazer, de build gente, vamos ver aqui, o que liberou pra gente ver, o que vai te fazer sofrer, vamos ver o nosso sofrimento, depois aqui na lua, vamos ter resgate, e vamos ter captura, vamos ter que ligar o resgate, resgate também é uma coisa legalzinha, beleza gente, então deixa o likezinho, do joinha aqui, fizemos plato, 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 vamos lá, segue minha rádio, falou pessoal, até mais, deixa o likezinho aí, e vamos que vamos aí, vamos seguir, e deixa o seu like, valeu pessoal,